Na madrugada desta sexta-feira, uma briga entre um casal resultou na morte da mulher de 25 anos. O caso de feminicídio foi registrado na cidade de Conselheiro Pena. Nossa, o Deus. O criminoso continua sendo procurado pela polícia. É o Miguel Brás que tem informações dessa ocorrência lá de Conselheiro Pena. Miguel Brás está de volta recuperado, graças a Deus, né Miguel? Você tem informação? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você e boa tarde a todos que estão conosco pelo último Balanço Geral de 2023. Graças a Deus, estou bem melhor, viu? Obrigado. É o seguinte, este crime foi no bairro São Vicente, Conselheiro Pena, e a vítima é Cíntia Carla Pereira de Souza, de 25 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi morta na frente do filho de 4 anos, que é portador do transtorno espectro autista. De acordo com a polícia militar, quando as equipes chegaram ao local, uma ambulância do SAMU também já havia sido acionada, porém, os profissionais atestaram a morte de Cíntia. O local foi isolado para os trabalhos de perícia e foram constatadas, Nico, pelo menos 20 perfurações no corpo de Cíntia. Perforações possivelmente provocadas por facadas. Outro detalhe que está no boletim de ocorrência é que o homem utilizou um martelo para golpear várias vezes o rosto da vítima. Portanto, após o crime, ele fugiu de bicicleta. Vamos a outros detalhes desta ocorrência com o sargento da polícia militar, Rodrigo Oliveira. Os militares deslocaram o hotel local e encontraram a vítima, já sem os sinais vitais, caída ao solo. Em conversa com as testemunhas e os transeúntes, os militares tomaram conhecimento que o autor seria o esposo da vítima, que, no momento, havia evadido o sentido a resplendor. Os militares iniciaram as diligências e depararam com o autor já no distrito de Krenak, momento em que o autor, ao ver a viatura, embrenhou-se ao mato. Os militares seguem em rastreamento ao autor para que a justiça seja feita. Mas, Benico, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que o casal se desentendia constantemente. E antes de a mulher ser morta, a situação não foi diferente. Ainda ficou apurado que o homem possui várias passagens por crimes de furto e roubo em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. A informação é de que o homem não é da cidade de Conselheiro Peno. É uma tristeza, viu, este crime bem no fim do ano e na frente do filho de quatro anos, Nico. É que vai ficar com registro terrível, né, de perda de violência, né. Meu Deus! As vésperas aí do novo ano, né. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.